Música Querida família, mês de agosto, mês vocacional. Nós teremos oportunidade de refletir sobre vários tipos de vocações, porque vocação é um chamado de Deus. No dia dos pais, nós vamos começar a Semana Nacional da Família. Neste ano, teremos oportunidade de refletirmos sobre a última exortação pós-sinodal que o Papa Francisco nos presenteou, chamada Amores Letícia. Cada noite, em todas as comunidades, tanto catedral, matriz, capela, nós teremos a oportunidade de refletirmos os temas propostos para o Brasil todo. Será uma oportunidade para que nós possamos beber desta água que o Papa Francisco nos deu através desta exortação apostólica pós-sinodal. É o último documento, é a última palavra da Igreja, do Vigário de Cristo, do sucessor de Pedro, que nós recebemos agora. Não podemos perder esta oportunidade, pois já existe todo um planejamento que a Igreja no Brasil nos propõe através da pastoral familiar. Vamos usufruir, e eu convido você, toda a sua família, para que dedique uma semana para a sua família, para refletir sobre a importância da família. O Papa, hoje, São João Paulo II, no início do seu pontificado, ele disse, o futuro da humanidade passa pela família. Se hoje nós enfrentamos tantas dificuldades, tantos problemas, nós vamos perceber que a causa primeira está na família. Nunca se investiu tanto para destruir a família como nos últimos anos, nas últimas décadas. Nós percebemos muitos ou alguns meios de comunicação, mas deturpando totalmente a família. E algumas decisões de tribunais indo contra a vontade de Deus, contra o projeto de Deus. Nós precisamos resgatar a família, porque a família é a célula mãe da sociedade. Não existe sociedade sem família. E o que nós percebemos nos dias de hoje, que querem destruir a família. Então, destruindo a família, não teremos sociedade. Teremos um bando de indivíduos, uma competição. Vale tudo, o importante é vencer. E o perdedor vai querer na próxima vencer vencedor, e assim haverá uma disputa. E é o que nós estamos percebendo nos dias de hoje. Nós precisamos resgatar a família. Também, nós sabemos, como já disse que o Papa João Paulo II disse, que o futuro da humanidade passa pela família. Não podemos esquecer, porque a família tem que ditar normas para a sociedade. A família tem que orientar a sociedade. É comum nós escutarmos pessoas dizerem, se a igreja não aprova. Muitos têm medo de dizer, se Deus não aprova. Fala a igreja. A igreja, ela é a porta-voz de Deus. Recebeu diretamente de Deus, através de Jesus Cristo, esse poder de falar em seu nome. E a igreja nos fala sobre a importância da família. Por isso, nós precisamos parar com esse negócio. Se a igreja não aprova, é importante que a sociedade aprova. A sociedade sem família, ela deixa de existir. Por isso, família, oriente a sociedade. Dita as normas para a sociedade, para que nós possamos ter famílias bem estruturadas, famílias realizadas e famílias que sejam protagonistas do reino de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto